Estava vendo o peixe aqui Agora eu quero falar pra vocês sobre isso aqui Como aumentar a densidade de peixe, tá? Às vezes você calcula a sua capacidade de suporte E você agora quer aumentar a sua quantidade de peixe por área Então o que é que vocês tem que fazer? Só existe duas formas que vocês podem fazer Três, tá? A primeira É você usar De espécie de parcelada Como é que funciona essa espécie de parcelada? Você tem aqui um viveiro E esse viveiro você tem Mil metros quadrados Exemplos, tá? Mil metros quadrados E você estimou que a sua produção é Mil quilos Você vai produzir mil quilos Um quilo por coisa O que é que você está a dizer? Então você vai ter que povoar ele, tá? Na seguinte forma Vai povoar ele com Exemplo Com três mil peixes Tá bom? Três mil peixes Quando esse peixe chegar a trezentas gramas Eu quero que ele vá acontecer Trezentos, trezentos e cinquenta gramas Ele vai estar Ele chegou aos mil quilos Só pra vocês terem ideia Tá bom? Ele vai chegar a trezentas gramas Já chegou aos mil quilos Três mil vezes trezentos Vai dar novecentos quilos Então já chegou a capacidade de suporte Então nesse caso vocês vêm E despesca aqui Falar de despesca parcelada Tira os peixes maiores E continua de novo Vamos supor, tirou mil peixes Ficou dois mil quilos Então Ficou Ficou Aqui daí Proximamente novecentos quilos Então ela está chegando A profundidade Então aqui ó Ficou dois mil peixes De trezentas gramas A média Então ficou seiscentos quilos Aí vai deixar o peixe crescer de novo Quando esse peixe chegar Os dois mil quilos Chegar a quinhentas gramas Você vai ter Praticamente mil quilos Aí você faz Despesca de novo Mais ou menos aí Os quinhentos peixes Aí ficou Mil quinhentos peixes Tá bom Mil quinhentos peixes Tá certo Então isso aí Ficou Aproximadamente Seiscentos A setecentos quilos De peixe nesse tanque Então você vai deixar De trecer de novo Quando ele chegar A setecentos e cinquenta gramas Você vai fazer outra despesca Aí deixa apenas Novecentos peixes Quando deixa Novecentos peixes Aí você depois Vai fazer a despesca Com mil quilos Também Com 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 quilo Então isso quer dizer o que Você fez Aumentou Botou Aver de mil peixes Se fosse colocar só Para tirar Só no final Você ia tirar Só mil peixes De um quilo Tá bom Mas aqui você fez Despesca de Trezentos gramas De quinhentos gramas Setecentos gramas E um quilo Tá certo Então você também Pode fazer essa estratégia Para poder aumentar Aumentar a quantidade De peixe Não aumentar A capacidade de suporte Tá A outra forma Que você aumenta A capacidade de suporte Só existe essa Duas A primeira delas Só para vocês terem Ideia A segunda delas Vai ser De cara A segunda delas Vai ser Você colocar É Maior A maior Circulação De água Ou renovação O que que é isso? Se você está em Vezcavado Você aumenta Sua taxa De 10 Aumenta para 15 Exemplo De renovação Aí você consegue Colocar mais peixe Para poder colocar Para ele chegar A um tamanho Aí aumenta também A capacidade de suporte A circulação de água Para a raça Aqui é viveiro Escavado Viveiro Aqui é raça Raça você vai aumentar A potência da sua bomba Para aumentar a circulação Então no caso Você tem Um CV Você coloca Um CV e meio Para quê? Você aumenta A taxa de circulação Então quando você aumenta A taxa de circulação Também você Consegue fazer isso E a terceira forma De você aumentar É aumentando A aeração É o que o Maurício Pessoal conhece Aumentar a aeração Então você tem Que aumentar a aeração Junto com a taxa De circulação Aí você estava Trabalhando com um CV E agora trabalha Com um CV e meio De aeração Para poder trabalhar A sua A sua A sua Aumentar A sua quantidade De peixe Por metro quadrado Tá bom? E a outra questão É aumentar Pessoal E manter Os níveis Ideais De água Os níveis De parâmetros Ideais Ideais Tá bom? Sempre manter Quais são os níveis ideais? Alcalidade Como vocês sabem Dureza Amonha Baixo Nitrito Praticamente zerado E oxigênio Nos seus níveis Acima de 4 miligramas Tá? 4 miligramas Por metro Então você vai conseguir Aumentar Se você fizer Uma dessas três Estratégicas Tá bom? É só fazer isso Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Aumentar Mas se você não tiver Nada disso Nem queira aumentar A quantidade de peixe Que você está No seu viver Tá bom? Pessoal Esse é o vídeo Até o próximo vídeo E a gente se encontra lá Valeu Compartilhe Deixe seu comentário Tchau Tchau